Oi pessoal, estamos aqui no nosso camping, estamos estacionados com o Cascudo aqui e eu estou editando o vídeo de hoje para vocês e de novo, vou explicar aqui é um vídeo feito com pedaços de filmagem que a gente fez nos últimos dias nós organizamos um encontro aqui que seria o encontro de reencontro com a família Catarina tenho certeza que teria sido um sucesso o encontro, ele lotou as vagas em pouco tempo seria muito bom, mas São Pedro, a gente não combinou com São Pedro o tempo não ajudou, previsões de muita chuva, vocês sabem que Santa Catarina tem sofrido muito com inundações e muita destruição, está bem triste aqui então a gente cancelou o encontro, mas apesar de cancelado a gente não proibiu ninguém de vir, quem quisesse vir, podia vir e vieram muitas pessoas assim mesmo, e a gente fez um não encontro ficou conhecido como não encontro preparamos bastante coisas, vai ficar para o próximo uma delas é essa camisa, olha que legal vê o que vocês acharam temos duas cores de camisa com essa frase do Amir Klink, que eu sou fã do Amir Klink bom, e a gente foi gravando pedaços assim, não foi nada, não vai ser um vídeo muito coerente mas a gente vai botar para vocês essas cenas dos nossos dias agora nessa última semana tá bom gente, obrigado por assistir, tenho certeza que vocês vão gostar vem com a gente um momento cineminha aqui no camping, vendo vídeos da família Catarina esse é o perdido na floresta, que o Lucas se mete aqui no morro na frente do camping e resgata um cachorrinho cara, teve uma hora aí que você não andou se passar no crime das duas é porque foi tapioca olha como é que tá sendo o encontro aí né Thaís o não encontro esse aqui é o povo que veio mesmo assim aí ó vieram ter gente de Brusque, de Paulo Lopes de São Paulo, de Osasco, de Juiz de Fora de Sorocaba, de Brusque e Sorocaba também e Selva olha aí, de Urubici estamos aqui no fogão alheio, hoje é o terceiro dia do não encontro eu nasci no Urubici ah tá bom tem paleocense então paleocense manezinho olha aqui ó feijãozinho brasileiro feijãozinho argentino no fogão a lenha olha aí ó tá cozido será? tá, tá sentado aí quer um pouquinho? Alê chegou bem na hora e eu vou tocar no fogão quer? aí aí a mesa aposta é dádiva de Deus é vida nova para os filhos seus aleluia aleluia amém 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 Vamos lá. 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 Que deu super certo. Que deu super certo, graças a Deus. Deus nos protegeu, todo mundo está bem, está com saúde. A gente viu essa chuvarada toda acontecendo. E pensamos e fizemos as orações para aqueles que sofreram a consequência da chuva, que foi muito triste. Mas Deus vai dar força para eles também. E claro que todo o planejamento que nós tínhamos, tivemos que adaptar tudo. E um dos momentos que seriam hoje seria um sorteio que a gente ia fazer para os convidados, para as pessoas que viriam para cá. E a gente vai fazer isso agora. E a gente falou, ah, teve um pouco perrengue aí para vocês. Então, Deus abençoarmos. Então, sem ele, sem ele, sem ele, certamente, continuar com o camping não seria possível. E a nossa viagem ficou tranquila por causa do trabalho deles, então, muito obrigada. Que essa parceria continue, assim como a nossa amizade de muito tempo, né, Senhorita? É, o que mais, Lucas? Me ajuda. Eu já estou ganhando para chorar. Ela não está conseguindo para o mundo. Eu já estou tremendo. Acho que é isso, vamos fazer o último treino? Boa! 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 Principalmente eu falaram um pouquinho. Quando você falou do perrengue, isso aí de exemplo para todo mundo. Quando a gente filma muito perrengue e dá valor para isso para ter visualização, automaticamente os perrengues vem no filme da criança. Eu, mas a Cris, vieram há seis anos e a gente não tem perrengue. As pessoas também falam a mesma coisa. Você não tem dificuldade? Mas porque nós não damos muita ênfase à perrengue. Às vezes tem perrengue, mas a gente é uma oportunidade para fazer um amigo que veio ajudar. Então a gente nem encara com o perrengue. Então automaticamente não existe perrengue nas nossas vidas. Porque não tem ênfase. Quando tem ênfase, o perrengue vem de verdade. É, a gente encara as dificuldades. Como encara a dificuldade da vida fora da estrada. Na vida comum também tem os momentos difíceis. Que a gente tem que parar e tem que resolver. E a viagem também é assim. Então se a gente mostra só perrengue, parece que viajar é só perrengue. Qual é o exemplo que a gente vai deixar para quem tem esses sonhos? Perrengue tem, mas também tem muito. Não são problemas, são desafios. Isso diria o Hermen da família Zabe. Não são problemas, são desafios. Discutir isso, permanecer unido com a cabeça. Claro que dava um desespero de vez em quando, né, Ana? Ana sabia quando eu estava nervosa nos vídeos. Curva, uma ponte. Sai do peinato. Olha para frente. Está nervosa, está amarrando o negócio. Amém, Jesus, que estrada sinuosa. Graças a Deus. Daí dá um desespero daqui a pouco. Gente, que lugar mais lindo, né? Daí completo, olha aí, a desce daqui a pouco. É, mas olha assim, ó. Ela dizia assim, olha que lindo que não sei o quê. Aí eu digo, Luca, olha para frente. Está aqui, ó. É meio contraditório, né? É, presta tensão na estrada, Luca. Mas foi um bom motorista. Como é que vai ser? Pessoal, então assim, ó. Já que ele está sem paciente, eu já ia falar mais sobre a vivência da viagem. A gente foi nos comércios e conseguimos algumas parcerias, alguns amigos que nos ajudaram a ter esses prêmios. Alguma coisa para a nossa família que fez, eu ia dizer sobre eles, né? Eles estavam aqui semana passada. A gente também foi visitá-los. Por causa das chuvas, eles não conseguiram vir. Mas eles deixaram algumas lembrancinhas. Aqui foi o meu pai que fez. Aqui foi minha mãe, a minha sogra. Várias coisinhas aí que servem de motorhome para o campismo. Também teve o Fruta Fina, que são nossos parceiros de frutas orgânicas. Ajuda aí, Leita, que é o Carlos do Sítio. Eu acho que a gente tinha que sortear. Cada um a gente fala. Não vai ficar maçã. E o que vai funcionar assim? Eu vou pegar um prêmio. Cadê o Rafinha? E a Carol e as crianças vão sortear. Lucas, faz assim. Carol, venha. Já vem, Carol. Vem, Carol. Sorte aí, Carol. Vem, Carol. Vem, Carol. Vem, Carol. Vem, Carol. Vem, Carol. Qual o primeiro prêmio? Vamos ver. Vamos pegar um nosso aqui. Vou falar sobre esse. Estão preparados? Está aí o negócio de sortear? Esse daqui é um licor de amora. A Ana está querendo. O licor. Orgânico. Orgânico. Feito aqui no sítio. Aqui no sítio. E foi ideia desses três aqui. Eee! Que parada dura. Que parada dura. É feito com cachaça. Sucesso. Três semanas para ficar pronta a receita. Não passa receita, Will. A gente sofreu um ano para chegar nessa receita, Will. Eu ia fazer um de folha de figo. Já nem vou mais. Você quer compartilhar? Não, não. Para aqui eu passo depois. Eu vou ver quem é que vai ficar. Cadê a Carol? Pega aqui no papazinho. Carol, pega um papelzinho aqui. Pega o papelzinho. Vamos só. Ah, é? Carol, pega o meu, tá? Folha. Mas quem não ganhar o licor tem lá na lojinha também. Eee! Eee! Filha, abre o papelzinho e fala o número que você vai ver aí. Bem alto. Vamos ver, vamos ver. Vira lá para trás. Ih, essa você não conhece. Vamos ver se tu conhece. Ih, tá na calculadora? Fala bem alto. Vou te falar. Ih, é treze! 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 É, eu, treze! É! 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 Eu tô filmando. Pai que dá pra dar um print. Aqui, ó. Já pegamos também aqui. Ah, tá bem. Cadê o Rafa? Ô, Rafi! Ele foi trocar de roupa. O Rafa, como o pai dele, some nas horas e cantantes. Sorteia tu, Thaís. Próximo prêmio, vamos ver. Vamos pegar outro da família Catarina. Ah, não. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui a gente trouxe lá da Argentina. O Zú Cedelet! Vai lá, Carol. Vai, Carol! Muito gosto! Se você não souber, eu te ajudo, tá bom? Ó, a Rafinha se arrumou pra vir pra fazer sorteio. Tá aí, Rafa! Tá grandinhando as drogas. Mesma carro! Mesma carro! Com o quinha. É um mistério. Obrigada! Tá contra o sol. Tá contra o sol. Tem que ser o ambiente lá, ficou bom, né? Obrigada, obrigada. Mas o Lucas não tem que trabalhar. Ai, tem o adesivo do Enzo, ouvindo. Ah, é? Conseguiram fazer o não encontro? A gente riscou e colocou. O próximo vai ali e escolhe um prêmiozinho pra gente sortear. Qualquer um. Esse daí? Não relaxa? Esse daqui é uma canequinha da família Catarina. Cadê? 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 Pega, pega. E quem não ganhar tem pra vender também. Oi! Oito! Ei! Não, mas eu consigo bater. Aqui, aqui. Ali também. Eu acho que o Lucas também tinha que aparecer na porta. É, não. Tem que bater em pé, porque as outras... O Lucas também tinha que aparecer na porta. Só que tá com o Lucas. Aqui, ó. E a família. E o Lucas já tá vindo aí. Mas será que dá pra pôr em pé? Dá, ó? Aqui, rapaz. Não, olha aqui. Eu? Não, mas aí é só. Eu só vi, ó. Olha aqui todo mundo, por favor. Olha aqui. Eu vi ele em pé aqui, olha aí Esse aqui é uma geleia orgânica de morango do Fruta Fina Cadê? Deixa eu ver Nossos parceiros O Fruta Fina também tem comar de 5 frutas orgânicas É um projeto muito bonito que fica ali na Serra do Corpo Branco Dá pra fazer visitação no pomar também Quinta série Três! 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 É aí! É aí! Acho que o cachado pode guardar pro próximo Não, não vai, você tá no... Tem data? Tem! Depois vocês façam a foto, e as leis que você tem no bar, tu lembra? Olha lá, Lucas, olha aí Ó, Rafinha, não some! Ó, 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 ó o sorriso! É, 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 é... É, eu faço assim, daí eu dou o pente Aí o Lucas que edita depois Eu só vou imaginando as receitas que ela vai fazer Nossa, foi na pauta com geléia de morango Convida a nós para a Cabrusque É, outra coisa, a gente fez camisetas E, por causa da chuva, meu pai não conseguiu trazer Ele tá vindo lá de Floripa com a camisa Tem uns dois modelos Mas então vai ter só uma camisa porque ele vai vir Ele tá fazendo a camisa E aí, eu acho que hoje ele tá chegando Quem foi embora muito cedo vai perder E aí, Carlos Carlos Vais guardar aí e vai mandar pra nós Isso Que vocês vão lá em casa ficar uns dias, não? Pode ser Com as camisetas Com o meu pai tá prazer Próximo Obrigada Esse daqui É muito útil pra quem tem motorhome Foi a vovó Silvana, mãe do Lucas, que fez de crochê Que é uma redinha pra colocar frutas e verduras no motorhome Então vamos ver quem é que vai ganhar É uma rede, como se fosse uma rede de dormir Olha, eu acho que é o dela Quinze Se tu não vai pegar nada que não é teu Pode ficar Pode ficar Pode ficar A foto A foto Olha, Lucas, depois de ter dito, tá filmando, agora vai bater uma foto Ah, entendi A força do vento, né? Vai se lascar Deixa eu ver o adesivo, Will Esse aqui é o adesivo do encontro E esse aqui é o cracházinho pra... Que é uma lembrancinha Pra identificação Como é que é o nome da loja? Como tinha pouca gente, a gente não usou o crachá Estúdio Salles Estúdio Salles Estúdio Salles Estúdio Salles Ele também tem uma Kombi Ele vendia lembrancinhas que ele fabricava lá na Serra do Corvo Branco e hoje ele tem uma lojinha ali em Urubici perto do Araújo Figueiredo que é a escola que eu trabalho Bem lá no centro Aonde eu encontrei o Salles e a Cris estacionados a primeira vez E lembrancinhas, camisetas, canecas, cuia, personalidade Quem quiser, coisa, artesanato local aqui da Serra Eu acho que é o melhor lugar aqui da cidade pra comprar, tem de tudo lá Coisinhas bonitinhas assim que ele mesmo faz Legal E quem é que vai ganhar? Quem, Carol? Vamos lá, Carolzinha O Salles para o Salles O Salles para o Salles É Salles para o Salles Pãomãe, pãomãe Ai, quase Olha pra câmera, Carolzinha E aí Eu ganhei Gainhou o atesanato O Lucas tá entretido O Lucas quer aparecer no trator Deu, deu? Deu, muito obrigada Ô Carol, vem cá Quando você fala o Nuno, olha pra mim pra aparecer na câmera Obrigada Ela tá assim, né? Quem é o próximo? Deixa eu ver Ah, eu acho que esse livro tá legal Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roleta Vamos lá, vai rodar O prêmio final são dois cavalos Eu tô pensando na Bianca Gente, eu acho que vale muito a pena a gente se dedicar a contar essa história Porque quem é do campismo sempre tem as inspirações E essa família que com certeza é uma inspiração pra muita gente Quem não conhece, eu convido a conhecer Eles são argentinos É a família Zap Eles estiveram aqui no camping A gente teve a alegria de realizar o sonho de conhecê-los pessoalmente E eles estão há quantos anos na estrada, Lucas? Desde que é? É, nos anos 90 eles compraram um calhambeque De 1928 Com roda de madeira ainda E saíram pra viajar e estão viajando até hoje Eles eram um casal e agora tem uma família completa São seis pessoas agora, nasceram um em cada país Quatro filhos, cada um de um país Rodaram o mundo inteiro, todos os continentes Tem esse carrinho andando na neve, no deserto No Egito, na Austrália Atravessando o Atlântico numa caravela Eu acho que eles nem precisam satisar 14 é o meu nome Vai, caral Mentaliza o 14 A gente permite trocar Mistério, mistério Dois pedidos atendidos Ai, obrigada A gente tem o meu cabelo, tá dando meu rosto E como a gente consegue? Briga pra cá Deu É a força do pensamento É o carambeque É o carambeque que me rebita É coisa que fazeram Olha, eles estão fazendo mutreta aí Mutreta, mutreta Próximo Próximo Tudo certo A próxima é o 15 Ah, esse aqui é legal também O que é isso? Chuveiro Eu só vou revelar Chuveiro Não vai chover Não vai chover Não Esse daqui Foi feito pela minha mãe Também trabalhinho artesanal E ela é inspiração do cascudo Que muita gente me perguntou Esse aí, meu Olha aí, a mentalidade São dois joguinhos De toalhas Feitas de crochê Pra colocar em cima do fogão Pra não ficar batendo Na boca do fogão Então vamos lá Foi testado e aprovado Testado e aprovado Dez meses pela gente É isso aí Vai que é o meu Vai, vai Tinha a foto Dez Dez A gente bate junto e pega a mesma pose Boa Boa Adora uma foto Tinha a pantufinha Vamos ver quem é que vai ficar Vamos ver Vai, Carol Vai, Carol Vão ver Vão ver Tô no crack de abrir Cinco Eeeh 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 Mais um papadinho Ai Eeeh A roupa da foto Antônia, não fica na frente Carol, olha aqui Carol Muito obrigada Uh, se você é a nossa loteria federal Carol Vai correr, vai correr 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 Outro trabalho artesanal Esse aqui é um suportezinho de caneca De crochê Bem bonitinho Pra enfeitar aí o motorhome Viu, daí tem que comprar a caneca Depois Daí pode comprar a caneca da família Catarina Esse aqui foi a minha mãe que fez A minha mãe também faz pra vender Olha que legal Gente, eu botamos toda a família pra trabalhar Nessas lembrancinhas Filha, vamos soltear? Vai ter outra de novo, né? Vamos soltear Olha Eu tava aqui conversando Faltou a nossa geleia, né? Uma hora puta mais Vai dar o que o Sérgio tem? Sim É o Sérgio É o Sérgio Pula, pula, pula Vamos pegar a geleia A foto A foto Vai sair, vai sair Olha aqui Agora Agora Bacri Babianta Olha aqui, Carol Olha lá, Carol Aê Muito obrigado Obrigada Alguém Não tava esperando tanto carinho A caneca A caneca do hilo Mais um aqui do Fruta Fina Esse do Fruta Fina Que é muito legal Ele é zero açúcar Uma geleia de amora Zero açúcar Ele é feito com pectina de maçã Orgânica É da Fruta Fina também E a Carol vai sortear Tem que ter uma janela Tinha duas Não é pectina de maçã É o que? A fruta é outra coisa Porque a doça É o suco O extrato de suco de maçã Orgânico também Feita a errata A correção Quem ganhou? Quem ganhou? A Carol tá pensando Mas aí vai dar a voz Que susto É eu É eu Criança Olha que toque Esse coalha Olha lá Que número 11 11 Amor Ele tirou a caneca Eu suporto É Porque não basta ganhar a caneca O chinelo tá combinando Pra tomar Pra tomar Pra usar As três Vai dar pra fazer um documentário Olha daqui a dez minutos Vai acabar a memória Calma 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 Ainda não é hora De despedida Calma que tem treme Tem mais treme Bora 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 É um show Esse daqui Vou botar Minha bimbo Não vai ter bimbo não Esse aqui É obra do meu irmão E da minha cunhada Eles são fisioterapeutas E eles trabalham com Como é que é Terapias E coisas alternativas E esse é uma bolsa térmica Feita com ervas De sementes Bota no microondas Tem arroz e ervas dentro Então ele coloca o dia de frio É maravilhoso Põe um minuto no microondas Sai bem quentinho pra ti Mais de um minuto Já que cozinhe o arroz E se apertar Ele tem arroz, camomila, erva doce e hortelã Não é pra beber, tá gente? Não É, pra morrer Tá sentindo o cheirinho É muito bom Então bora lá Bora lá Mãe Aquele que tem na casa? Atenta a tocina É uma beleza Não É 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 Ó Ó Ó Meu abraço Filha É 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 Deu 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 Obrigado Ai Quem quer conhecer o trabalho do meu irmão Fica lá em Palhoça Na praia de fora Na praia de fora Ele é fisioterapeuta aí É É Osteopato Deu na cabeça É muito bom É o melhor Um dos melhores caras que tem Não é pra ser meu irmão Não é pra ser meu irmão Pensa no cara Agora Nossa Todo mundo ansioso por esse vinho Aí Eu vou dar para o vinho Eu quero Eu não quero Vai acabar bebendo Pior que é tu que vai ganhar Não é pra ser meu irmão 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 Vou contar desse vinho aqui então Esse vinho aqui Quem assistiu os nossos vídeos lá em Mendoza A gente foi em duas vinícolas Uma que é a vinícolas Lopes Que é uma visitação gratuita Com três degustações altas E aqui dentro tem um vinho Que é um vinho da família Sequin Que é o vinho orgânico Que a gente visitou lá também É o vinho orgânico e sem adição de sulfitos Ah, é o meu vinho preferido Quem acompanhou lá Todos os vinhos eles botam esse tal de sulfito Que é tipo um bactericino E o vinho eles Quando está dentro do tanque Eles vão medindo o nível de bactérias Quando chega num determinado nível Eles colocam esse sulfito Pra acabar com a atividade de bactérias ali E segundo eles O sulfito é que dá dor de cabeça Então vinho de má qualidade Eles enchem de sulfito Porque é mais fácil, né? Mais barato E não precisa ter tanto rigor Pra fazer E essa vinícola faz seis sulfitos É raríssimo Uma vinícola que faz seis sulfitos Então é um vinho bem especial E outra coisa que a gente aprendeu lá também É que ele além de ser orgânico Ele também é vegano Ah, é? A gente questionou Mas como assim? Por que que usa algo? Mas todo vinho é vegano? Eu pensei Porque não vai animal, não é? Daí tem durante o processo de limpeza Do material Ou alguma Alguns utilizam ovos Pra fazer a limpeza Não é limpeza É pra deixar ele com a coloração certa Eles botam ovo, leite Imagina E esse daqui não tem nenhum desse tipo de atitivo Ou seja, não é pra fazer essa água Não 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 Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver Espera aí, espera aí Dois? Opa, opa, pera Dois, dois Deixa eu ver Ah, toca Calma aí, calma aí Espera que eu... Não perdi Foi? É muita pressão O que você quer? Vou fazer um stories Pode ir Espera, porque o tramo só ficou mais lá Vai, vai, vai Dois 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 Aaaaaaah Caraca, hoje não é que faz Deixa eu ver se é dois É dois Aí, olha Que beleza Agora com o Jorge É top de dia Família toda, família toda Dois Eu tô vendo que eu ensinei direitinho Ela tá lendo os números direitinho É Olha, olha pra cá Ó, ó, ó Vai ter dois vídeos Ih, o que aconteceu? Travou Tá indo Tem sete minutos Não, eu acho que não é A gente não sabe bem, mas É, eu não quis estragar o pacotinho Mas é cheiroso Mas é de comer Não, a gente não sabe O louco tá louco O louco tá louco pra dizer o que que é Não, eu não sei Não sabe? É que ele já vem embrulhadinho assim É uma casa de artesanatos Aqui de Urubici Tem um monte de coisa também Casa Cara do sítio Ele abriu onde era O prédio da Antigo cinema Da cidade Ele tava abandonado lá O cinema não tava mais sendo usado E eles adquiriram essa propriedade E abriram Lá tem curso de artesãos E eles fabricam Várias lembrancinhas Várias coisas pra casa Decoração pra casa Tem luminárias Tem sabonete de argila Que é bem bom E aí eles nos deram isso aqui Pra gente fazer o sorteio E a gente não quis abrir Vai ser um presente surpresa Surpresa até pra nós Vem cá Quem ganhar É, quem ganhar abre por favor É, vai sair o set Tem bochilva Como é que é o insta deles, Lê? Cara do sítio Não puxou aqui Qual é esse, Carol? Sete Sete! É, eu não sei o que é Tem rapinha Olha o seu 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 Nós temos seis minutos pra terminar Vai, 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 vai Olha o seu Olha o seu Olha o seu Olha o seu Não, calma Suspense 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 O último sempre é melhor, né? Tem que repetir o sorteio Pra ver quem vai ganhar dúvida É, isso aí Pra ver se a gente chega O meu último Esse aqui também é muito especial É, família em ação Toda família aí tem dons De construir coisa E o meu pai E o meu pai Lá na casa dele Tem uma casinha Que a gente fala Que é a casinha de bonecas Que na verdade É a oficina dele E ele faz decoração com madeira E ele construiu esse porta-chá Que lindo Foi ele que fez Aqui pendura a canequinha E aqui os pacotinhos de chá Então fabricação do meu pai Direto pro encontro E vai para... Para quem? Vai que não é Vai que não é Vai que não é Quatro Vem Rafinha Rafinha Olha aqui Olha aqui, Lucas A união faz o açúcar Esse é muito massa Isso é muito massa A gente vai entender por que A gente separou lá Para as crianças Ela até correu Olha E foi a Cris Sales que fez ali Está escrito ali A Cris e o Sales Olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá E o abraço Todo mundo dá abraço Isso aí Aí Aqui Aqui, ó Olha para o tio aqui Olha 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 o Guiana Jones Aí no topo Vamos abrir Cênsa ali Tem uma arrumadinha E um sabonete natural E quem quiser comprar Você tem uma arrumadinha É Quem quiser Vai ali No próximo motorhome Legal, que lindo Olha lá Que legal Tu puxa o número E as pessoas É, de certeza Agora já sei Porque ele olhou para dentro Tem dois minutos Tem dois minutos Pode ser Pode fazer Dois minutos Aqui em Urubici A gente tem a melhor Erva mate do mundo Que é a erva mate Urubici Eu faço propaganda Para todo mundo A gente toma todo dia Aqui Levamos para a Argentina Levamos 10 quilos Para a Argentina Não foram presos? Não Lá é livre, né? É uma erva mate Que é produzida Aqui na cidade Ela é nativa Eles não plantam um pé É tudo árvore nativa Que nasceu Com a natureza E eles patrocinaram a gente Deram a lembrancinha Para cada um Foram muito gentis Gente muito boa Cada um vai ganhar uma E a gente tem aqui também Para quem achar pouco, né? Para quem achar pouco Tem mais E eu não apareci Porque eu estava filmando Agora eu vou pegar o tripé Para a gente fazer a foto oficial Isso 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 É por aí mesmo É por aí Ai meu Deus Ela está adorando Ela está adorando Nunca passou uma Mas esse que eu vou pegar Aqui Olha lá É daquela Asterim 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 está muito Claro O Adir não ia passar O Tomás fez vazio no tamanho dele, né? O Adir já não passava Não passava Tem que aumentar um pouco Olha aqui Que lindinho Olha só Ai gente Que coisa mais rica Asterim 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 Ela está aproveitando mais Ela está amando Gente Daqui a gente Cuidado 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 Quase quebrei Minha canela É com 10 anos Que vai estar bom O negócio Aqui a gente está implantando a agrofloresta A gente tem uma área que tem hectare E agrofloresta É um termo meio novo Para quem nunca ouviu falar E eu normalmente eu falo Que é uma floresta comestível Tem muitos termos Cada pessoa fala de um jeito O que que acontece? A gente tenta imitar a natureza O que que acontece na natureza? Tem muita diversidade de árvores E acaba essa diversidade É muito favorável para as plantas Porque não há ataques de pragas O maior problema da agricultura convencional É o ataque de pragas Que a gente não chama de pragas É um sistema termocultural e orgânico O que a gente não chama de pragas É um sistema termocultural e orgânico